E aí galera, olha só, o medicamento que tá aqui é o Ginac 1000, que é pra utilizar daí, pra tratar dor muscular, né? Principalmente pra quem é atleta, e chegou o cara aqui, ó, eu vou postar e vocês vão conhecer. Esse aqui é o Nem Amigo, do projeto do Juventude, que ensina aí as crianças aí treinamento pro futebol, não só pro futebol, mas também pra vida, né? Porque em qualquer escola aí, seja de luta, seja de esporte, não ensina só esporte, ensina também a respeitar as pessoas, a seguir uma vida digna, né? Uma vida honesta. E o Nem veio aqui, cara, esse cara joga muito futebol, a galera acompanha ele aí na rede, aí não sabe o quanto esse cara foi o craque da bola aqui na Taquara, um dos que jogaram muito, que hoje em dia não tem mais craque, já falei pra ele aqui, hoje em dia não tem mais. E vai levar o Alginac aí, que ele só joga agora, ele falou que só se exercita no final de semana, tá todo cheio de dor, vai levar o Alginac aí pra ajudar. Só no futebol, né? Fala aí, né? Pra galera aí pra assistir o vídeo. Bom dia, pessoal, eu sou o Amigo Nem, projeto Juventude, somos aqui do Rio de Janeiro, eu falei na live do Claudinho ontem, que ó, vou buscar meu remédio aí, que muita dor, depois dos 40 anos só aparece dor no joelho, dor na coluna, aí eu vim buscar o que ele fez, a propaganda do Alginac, eu falo o seguinte... Esse vídeo aqui bateu mais de 8 milhões de visualizações, ontem tinha gente perguntando sobre ele. Eu falo o seguinte aqui pro Claudinho, eu falo pra ele assim, Claudinho, a gente pega essa bula pra tentar ler, a letrinha é tão pequena que a gente desiste de ler e acaba tomando, pedindo pra Deus guardar. Agora ele é a nossa bula falante, ele tá lá dando, fazendo a live dele, explicando tudo isso sobre o remédio, a gente só chega aqui, compra e toma, tá tudo certo. Galera, ó, façam compras aqui na Drogaria Espalmares, tá? Claudinho, eu conheço ele desde criança, o cara sempre foi do bem, um garoto trabalhador, correu atrás, estudou, hoje é farmacêutico, é empresário no ramo de farmácia e os produtos que ele vende, pessoal, de qualidade, marcas reconhecidas mundialmente, então vale a pena fazer compra aqui nas Drogarias Espalmares, hein? Vai na live dele lá e compra produto pra ajudar, fortalecer. Ontem a galera na live, eu já até mandei os produtos que compraram ontem, já tá sendo embalado, vai ser enviado hoje. Sem falar em embalagem, né, Claudinho, que vai embalagem bonita. É, a galera que vai assistir a gente aí, quiser participar da nossa família, a gente tá buscando aí criadores de conteúdo que queiram agregar aí, entrar pra família pra criar conteúdo, manda mensagem aí pra gente. Valeu? Juventude, uma linda família! Um abraço. Juventude, uma linda família!